Coisas que só descobrimos que existem depois de morar no Brasil. Inacreditável. Bora lá ver o casal Pereira Horácio, se inscreva no canal. Cabe se as pessoas soubessem. A praticidade que é, né? É só colocar a roupa na máquina de lavar. E aí tchau. Vocês pediram onde vocês quiserem. E aí só vou dar para pegar a roupa e colocar no estendal. E aí pessoal, como vocês estão? Então tá começar mais um vídeo. E olha só quem tá aqui. Euzinha, voltei. Ela já tá melhor. É, já tá melhor. Graças a Deus, graças a Deus. Graças a Deus e graças ao SUS. Graças a Deus que me colocou nesse lugar. Cara, gostei dessa. Graças a Deus e graças ao SUS. Esse lugar que tem esse SUS que colocou médicos incríveis no meu caminho. Tudo, tudo, tudo quanto aconteceu. Eu contei lá no meu canal, o vídeo que saiu, você já contei lá. Saiu hoje. Saiu hoje, você já pode ir lá ver o vídeo. E eu contei todos os detalhes. Então, tô aqui. Tô de volta, pessoal. Finalmente, né? Finalmente, vou parar de ver receita de comida no YouTube. Mas, ó, é importante cuidar da saúde e cuidar da alimentação em qualquer momento, mesmo agora que eu já estou... Finalmente que eu vou parar de ver receita de comida no YouTube. Qual foi? Vamos cair pra cima de ti, rapaz. Melhor, melhor. É bom prestar atenção nas coisas que a gente come. E eu percebi que eu sou alérgica a um... não bem alérgica. Já tem uma comida que eu não sabia que eu não podia comer. E só percebi aqui. Que é o cogumelo. É, não me faz mal. O cogumelo... E eu nem sabia, mano. E eu achei que eu comecei de tudo. O cogumelo te faz mal ou... Quando você começou a sentir dores, foi depois de você comer o cogumelo? Não. O cogumelo não provoca gás. É o rápido. Não, eu não sei se foi a forma que eu preparei. Mas o cogumelo não me caiu bem, não. Então, no vídeo de hoje, nós vamos ver aqui algumas coisas... Cogumelo mesmo que ainda é? Trotulho? Será? Trotulho? É aquela coisa que se você não colher bem, vou descolher o veneno, né? É, cogumelo é trotulho. Eu acho que... Dos sete anos. Eu só soube que existia assim que a gente veio morar no Brasil. A gente só começou a usar assim que a gente veio morar no Brasil. A gente só começou a, sei lá, comer. Porque são várias coisas. Tipo, de comidas, até objetos, até... Muita coisa. Algumas coisas eu acho que a gente já viu, talvez, na internet, mas nunca tinha usado. Mas, é isso. Espero que vocês gostem e assistam esse vídeo até o final. Já deixe de ficar o seu like e se inscreva no canal. Se inscreva, é isso aí. Ativa o sininho, pessoal. Tá, o que você acha que é a primeira coisa que se surpreendeu aqui? É a primeira coisa, é a primeira coisa. É a primeira coisa que se chama. É aquela panela elétrica. É aquela que eu faço frango sem não quiser mais nada. Só tempero, coloco ali e o frango sai crocante. Eu nem sei se é uma panela elétrica, mas é o mais próximo de uma, tipo, panela elétrica, assim... Panela, fogão? Eu não sei. Forno elétrico, sei lá. Não. Mas acho que é bem legal, é prático, é bom, é prático, é bonito, é chique. É tudo isso junto. Eu comecei a usar quando a gente começou a ficar nas kitnets... Não, 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 não. Não são kitnets, não. Hostel. A gente estava no hostel. A gente estava no hostel. Ela usava bastante Wi-Fi. A senhora lá, tipo, a dona do hostel, ela ensinou... Ensinou me usar várias coisas. O hostel não. Wi-Fi foi uma delas. Eu nem saberia como usar. Na verdade, foi tudo uma questão de necessidade. A gente saiu para comprar algumas coisinhas. Cara, aquele quadro que está torto... Está me incomodando? É a placa dela de 100 mil inscritos, né? Eu não gosto de ver coisas tortas, sabe? Está me desconcentrado pra caramba, bicho. E olha só, só compramos o frango. Assim, cru, sabe? E quando chegamos em casa, eu precisava preparar alguma coisa. Não tinha nada de ingrediente. Aí a senhora disse, você pode temperar? E colocar no airfryer? Acho que a gente não comprou óleo. Nem óleo eu tenho. Não tinha nem óleo. A gente não comprou óleo. Aí ela disse, não precisa nada disso. Aí eu fui... Não é que saiu bom? Ficou bom? Sai muito bom. Eu vi... A primeira vez que eu vi um airfryer foi em São Paulo. O Renato que me mostrou. O Renato que me recebeu em São Paulo. Ele que me mostrou o airfryer. Tipo, eles fazem muita coisa no airfryer. Até batata, aquela batata está congelada. Eles fazem no airfryer. Fica muito bom, gente. Fica muito bom. E o airfryer tem essa capacidade de deixar a estrutura mais crocante, hein? Frita sem óleo. Mais crocante. Fica bom. Tem sequinho. Sem óleo. Para as pessoas que não gostam de comer essa batata frita, né? Exatamente por causa de óleo. Então, é muito bom fazer só batata congelada no airfryer. Fica muito... Fica muito bom. Lembrei do negócio aqui que eu não sei se você já tinha usado. Eu acho que em Moçambique tem, mas eu nunca vi nem usei. Não, eu vi. Eu vi quando a gente estava a fazer a compra de algumas coisas. Você viu. Eu nunca usei. Mas a gente ia comprar em Moçambique e é um negócio que você faz do pão que você gosta no café da manhã. É a sanduicheira, é a sanduicheira. É a sanduicheira, é. E eu acho que airfryer também deve existir. A sanduicheira será quem não está dera? Só que ninguém presta atenção porque ninguém usa. Ah, sim. Eu acho que ninguém ficou curioso para saber que aquilo é muito prático. Eu acho que é Moçambique. No meu ponto de vista, eu que sou moçambicana, eu morei muitos anos lá. Tem coisas que eu vi, vi assim nas lojas e eu falava. Ah, isso deve ser para a gente comprar. Porque, tipo, não há necessidade de eu comprar, sabe? E são essas coisas elétricas, tipo sanduicheira. Airfryer. Panela de pressão deve ter em Moçambique, mas... Muito, mas muito caras. É. Panela de pressão eu acho que ninguém... Tipo, na minha casa, por exemplo, não pensaríamos em comprar uma panela de pressão. Olha, realmente... Realmente. Panela de pressão é muito caro. Principalmente... E é difícil você encontrar uma panela de pressão nos mercados clandestinos. Só encontrar os mercados formais. É muito caro. Airfryer é caro. Eu vendo na minha loja. É caro, sim. É muito caro. Tanto é que as pessoas não compram. Fica lá... Uma cota... Não compram. Entendeu? Você é obrigado a fazer desconto. Perder um bocado no produto. Já não compram. Não há necessidade para as pessoas compram. Porque boa parte das pessoas que... Boa parte das pessoas não sabe qual é a função daquilo. Está a se popularizar agora, mas é bem prático. Mas é muito caro. E também tem a questão da durabilidade, né? Não dura tanto assim. Não vai te fazer dois, três anos. A gente já tem panela. Para quem é panela de pressão? Ninguém imagina que panela de pressão coisa feijão em 15 minutos. Eu descobri isso também num vídeo que eu reagi. Eu cozinho feijão aqui em casa. Leva quanto tempo para cozinhar feijão? Cara, duas, três horas. Caba gás aquilo. Ninguém sabe assim. Ninguém imagina isso. É. Então é muito legal. Outra coisa que eu vi aqui também. Que eu sou vi aqui. Para 15 minutos. Eu ia economizar tanto gás. Eu tenho que comprar uma panela de pressão, cara. Tenho que comprar uma panela de pressão. Suco de milho, gente. Suco de milho. Suco de milho. Eu já fiz muitas coisas com milho. Tipo... Suco de milho. Com farinha de milho. Fazendo o milho assim cozido. Tipo arroz e tal. Papa de milho. Igual papa de arroz. E eu nem sei como é que suco de milho se faz. Porque se passa pelo fogo... Não, a gente diria que é tipo um marreu para nós. Tipo... Ah, nosso marreu. Super marreu. Agora se não passa pelo fogo, aí realmente é o único. Nunca vi. Mano, é ser. O marreu é uma bebida tradicional em Moçambique. Que... Não estou vendo ninguém de Moçambique que não goste. Eu amo. Acho que todo mundo. Todo mundo gosta de marreu. É muito bom. Que... E é melhor ainda mais os que fazem em casa. Tipo... Eu falo assim... O melhor marreu é o que minha mãe faz. Aí eu vou para uma outra casa e dizem... Minha mãe faz o melhor marreu. Então é uma... Uma bebida assim típica de moça que é maravilhosa. É muito bom. O suco de milho. Eu provei uma vez aqui... No dia que a gente... Eu tenho aqui... Espera aí. Opa. Calma aí. Calma aí meu bonde. Estão falando dessa belezura aqui. Isso aqui... É bom demais. Que muitos angolanos apelidaram... Graças aos brasileiros de suco de fuba. A gente provou algumas frutas... O kiwi... Que a gente comprou... Hum... Eu não gostei muito. É por isso que eu... Perguntei se... Fazem de... Passar no fogo antes... Ao fazer o suco de milho... Ou não precisa colocar no fogo. Então se não precisa... Realmente para nós vai ser muito... Difícil de acostumar de... É... Bastante diferente. Porque vai parecer um suco. Sabe? Ah! É suco! Suco de fuba! É suco! Eu acho que pra gente... É marreu porque passa... Pela cocedura. Pelo fogo. Deve ser por isso. Então se é suco... Eu acho que não passa pelo fogo. É. Tem uma coisa que eu acho que... Parece... É normal... Tem muito Moçambique... Mas... Eu só usei aqui... Que é o... Máquina de lavar? Máquina de lavar. Eu nunca lavei roupa numa máquina de lavar em Moçambique. Nunca. A gente lava na mão mesmo. A gente lava na ceia. Lá muito... Mas muito... Mas muito cara uma máquina de lavar. É incomum também. E também... É. E outra coisa... Isso é incomum. É. Porque uma geladeira, por exemplo... Tá lá o mesmo preço que uma máquina de lavar. Exato. Mas as pessoas preferem priorizar uma geladeira... Do que uma máquina de lavar. Eu acho que também é coisa de... Costume. É. Tem casas que tem geladeira, tem congeladora... Às vezes duas geladeiras... Às vezes minha amiga, por exemplo, tem duas geladeiras. Sabe? Só geladeira... Mas não tem máquina de lavar. É incomum ver uma máquina de lavar. Tipo, as pessoas não tem muito esse... Sabe? Se as pessoas soubessem... A praticidade... É só colocar a roupa na máquina de lavar. E aí... Tchau. Você pode ir onde você quiser. E aí... Só volta para... Pegar a roupa e colocar no estendal. Ai... O legal é que tem algumas máquinas que você pode... Colocar ali... Lava daqui a 30 minutos. Tipo, ela fica aí... Daqui a 30 minutos, ela lava... É... Mas... Você programa máquina tipo... Carinha... Daqui a 30 minutos, você começa o meu trabalho. É legal. É legal. Eu tenho que comprar uma máquina então. Eu tenho que comprar uma máquina, rapaz. Mas... Desse jeito... É tudo sempre obrigado. A gente só viu aqui. Em Moçambique, realmente... Eu acho que pipoca no micro-ondas em Moçambique não tem. Eu gostei. E eu nem sabia que micro-ondas... Eu nem sabia que micro-ondas... Nem sabia que micro-ondas tem um negócio ali... O botãozinho e quem mesmo para pipoca. Cara... Eles quando descobriram que o Air Frye também dá para fritar pipoca... A cabeça dele vai explodir. Aí você coloca a pipoca no micro-ondas... Aí você clica ali... Aí espera os 3 minutinhos... Acho que é 3 de 15... Aí... Tira já... Acho que 3... 3 minutos... Já está bem feita. Aí você pode ligar a tua Netflix e... Fica de boa. Estações de bike... É algo que eu só vi no Brasil. Nesse caso eu vou comparar Brasil e Moçambique também. Eu nunca fui para outro país. São só esses dois países que eu tenho agora. Legal, né? Então aquilo eu só vi aqui no Brasil. Se você for falar de estações... Você falou de estações de bike... Eu podia falar de estações de metrô. É de metrô também. Mas a gente tem um comboio, Moçambique. Por isso melhor estação de bike do que de metrô. Aqui é de metrô, mas lá é de comboio. Mas é quase a mesma coisa... Só que a estrutura é diferente. Porque daqui já é um país desenvolvido e tudo mais. Lá é ainda... E só para vocês terem ideia... O trem lá ainda é movido a carvão e tal. Caramba! Não! O comboio de Moçambique é movido a carvão. Não! O comboio de Moçambique é quase o mesmo comboio que está aqui em Angola. São provenientes da China. Não são movidos a carvão, rapaz. Talvez os que são movidos a carvão são aqueles que são... São comboios para mineração. Comboios que vão buscar minério lá no Congo. Mano, quando eu voltar para Moçambique um dia desse eu vou... Vou querer voltar para a minha cidade para ver a estação de metrô. Que é do comboio. Porque eu já passei várias vezes e nunca parei para PCA, sabe? Agora é que eu estou me dá conta que tem lá. Valorizamos quando a gente fica longe. É assim, tá bom. Nosso jeitinho mais tem, sabe? É, legal. Pet Shop ou Pet Spar, sei lá. O lugar onde as pessoas vão deixar os seus pets para terem um dia de relaxamento. Um dia de princesa. Tomar banho e tudo mais. Só que me roubaram o meu telefone anterior. O Renato, a irmã do Renato tem um Pet Shop. Ele já filmou e me mandou o vídeo. Só que eu perdi. Estava no outro celular. Só que eu perdi. É muito legal, mano. Muito legal. Tem vários cachorros. Tem vários lugarzinhos assim onde os cachorros tomam banho. Tem toalhinhas. Tem até os... Voltam bem cheirosos de lança. Como é como dizer? As camisolinhas assim para depois do banho. Coisas. Por isso que os brasileiros têm essa prática comum. Devem ter os cachorros no cadeirão, na cama. Porque estão sempre todos cheirosinho, né? Sim, mas parece para pessoas... Parece que foi preparado para pessoas também assim. Então é muito legal como os brasileiros... É. Eu gostaria de uma vez ganhar um dia de princesa. Cara, isso é uma piada. Pega a visão, rapaz. Aqui no Brasil. Em Moçambique, acho que não. Não. Qual é o problema dessa língua? Não entendeu a viada? Não. Então, tipo... Cara, rapaz. Dá um dia de princesa no Spar. Fabi. É muito forte. Quer dizer, pet shop... Acho só veterinários que logo montam alguma coisinha aí para vender, mas venda é mais iração. Tipo... A quiangola também assim. Essas coisas. Eu acho que é mais ração, bebedouro, escolha assim. É como eu disse, por ser coisas incomuns, né, tipo, em Moçambique, o tratamento das pessoas com cachorro é bem diferente daqui. Muito diferente. Sabe, tipo, a forma que o pessoal aqui trata o cachorro é muito diferente da nossa realidade em Moçambique. Porque várias famílias, assim, tipo, boa parte dos Moçambicanos não vê o cachorro assim como um amigo, entendeu? Eles vêem mais como um guarda. Um guarda. Então, é muito difícil. Não importa o porte do cachorro, ser grande, pequeno, é anão, ou sei lá. Tem muitos que, tipo, tem essa proximidade com os cachorros, os cachorros conhecem seus donos para não morderem os seus donos, tomam vacina. Esses cuidados eles têm. Mas já a questão de tirar um dia de princesa ou princesa para o cachorro e tal, eu acho que eu nunca vi. Por isso que esse negócio aqui, Angola, Angola, tá vendo? Moçambique e Angola são tão iguais. Por isso que esse negócio, nos países assim, claramente você nunca vai ver. Porque não vai ter cliente, os donos não vão trazer cão para vir tomar banho e cheirar bem e pagar uma grana preta. Não vão. Então, eles só cuidam da saúde do petinha, cuidam da saúde, cuidam da alimentação. O rosto está sunsa. Não falei as empresas, então não abrem. É, se for cachorro, cachorinho. Príncipe. Não, é... Princesa é chique. Então, princesa é chique. Eu nem sei, sabe, eu não estou falando normal. Princesa, princesa. Bem de boa. Ai, meu Deus. Então, o próximo é o açaí. Açaí, eu amo. Por conta da fruta ser uma fruta típica da América do Sul, né? É. Então, com certeza, você só vai encontrar nesses lados aqui da América do Sul. Eu primeiro fiquei, como é que eu posso dizer, viciada, não. Eu primeiro gostei do açaí em si. Mas depois que eu provei a vitamina de açaí. A vitamina de açaí é muito bom. Vitamina de açaí. E ainda tem sorvete e tem açaí. Açaí. Tem açaí e tem vitamina de açaí. Vitamina de açaí. Tem sorvete e vitamina de açaí. Vitamina de açaí. Gostei muito. É muito bom. O açaí é muito bom. É vitamina de açaí. Cara, o açaí tem um aspecto de coisa boa. Não sei como é que as pessoas... Eu já vi pessoas que falaram que não gostaram de açaí. Eu tenho que provar antes de julgar essas pessoas, né? Antes de eles botarem na fornalha. Tenho que provar o açaí em si só. Pelo menos gelado de açaí. É claro, eu posso encontrar. Vou procurar ainda. É muito bom. Quando o médico me recomendou também tomar vitamina, aliás, tomar açaí, fiquei feliz. Sabe, tem recomendação que te deixa muito feliz, juro. Tem recomendação médica que você diz, ai, precisava disso. Que legal. Próximo pão de queijo. Só no Brasil que a gente começou a comer pão de queijo. É uma coisa prazer. No Brasil, eu quero dizer, no Moçambique tem farinha de manioca? Tem, só que no Moçambique a gente moia a farinha tal fininha que é pra fazer shima. Então, a gente não faz... Calma aí, queijo é feito com farinha? Pão de queijo é feito com farinha de manioca, polvilho. Polvilho é feito de... Polvilho é tipo farinha de manioca. Pão de queijo não é feito de queijo? É feito de queijo? E queijo? E queijo não é feito de leite? Agora eu não entendi, pessoal. Olha, pão de queijo. Queijo é um dos ingredientes, mas a farinha que faz... Ah, ok. Então, é o polvilho que vem na manioca. Entendi. Tem polvilho doce e polvilho azeite. Eu não sabia que é quase difícil de encontrar esses dois, esses polvilhos, né? Esse polvilho é difícil de encontrar. Talvez encontrar lá uma loja de especiarias brasileiras. Quem sabe venda polvilho. Eu acho que alguém já me enviou um link, mas acho que o lugar ficava no Maputo. Então, foi difícil de encontrar o polvilho. Lembrei de uma coisa. Eu gostaria de fazer um vídeo falando de coisas que tem em Moçambique e que não tem aqui. Porque eu lembrei de um tempero, gente. Um tempero. Mas tem uns temperos, assim, que tenho certeza que se muitos brasileiros provassem, assim, em Moçambique... Toma, sério. Alguns temperos de frango, assim, bem diferentes. Ah, curiosidade. Tem... Algumas pessoas já falaram que já viram o nosso tempero, que é o caldo. Caldo Beni. Que eles ficaram curiosos para saber, tipo, qual o sabor. O que que tem aqui no Brasil que é próximo do caldo Beni e tal. Eu acho que qualquer caldo de calvinha pode estar próximo. Sério? Não! Não! Tem alguma coisa tipicamente, Moçambique. Tá vendo aqueles cubos que a gente comprou? Você sentir cheiro daqui lá e ter um pouco do cheiro do caldo Beni. Vai! Vai lá! Alguma coisa que você acha ali? E a última coisa é sabor a alguma coisa com catupiry. Tipo, qualquer coisinha que... Esse catupiry é a primeira... Sabor a alguma coisa. Cara, a palavra catupiry, eu já disse diversas vezes, parece chique. Ah, mete uma mussarela com catupiry, rapaz. Isso é coisa de chique. Catupiry, mas não é coisa de chique. É coisa mais que eu não quero dizer catupiry. Sabor, quer dizer, galinha. O que é? Frango com catupiry. Eu ia falar galinha. Pizza com catupiry também tem? Tem alguma coisa que você acha de frango com catupiry? Cara, tem pizza de chocolate no Brasil. Não vai ter pizza de catupiry? Cara, eu não soube estima. Ah, já vi pizza de frango com catupiry. Alguma coisa com catupiry. Em Moçambique, o máximo que eles colocam assim, não colocam requeijão em nenhum sabor de pizza. Nenhum sabor de pizza você vai encontrar requeijão em Moçambique. Mas, o que eles colocam? O que é catupiry? Colocam o que? E o que é catupiry? O que é catupiry? Vamos, fala. Catupiry é uma marca de requeijão, segundo os brasileiros. O que é requeijão? Requeijão. Requeijão e queijo? É um derivado de queijo, né? Um creme feito com queijo e mais algumas coisas, sei lá. Caralho, tá mais já... Ele tá me ensinando pra caralho. Tipo, brincadeira, mas eu não sabia o que é catupiry. Vamos voltar a ver, né? Marca de requeijão, segundo os brasileiros. Requeijão. Requeijão e queijo? É um derivado de queijo, né? Um creme feito com queijo e mais algumas coisas, sei lá. É mais ou menos isso. E essas coisas, assim, sabor de alguma coisa com catupiry. É Moçambique que você não vai ver. Se você gosta de catupiry, esquece. É Moçambique. É Moçambique que você não vai ter. Não se prepara a tua própria pizza e aí vá no supermercado, compre um requeijão qualquer aí e coloque. Porque nem esse requeijão que marca catupiry, você não vai encontrar. Uma pizza de moçareta. Na verdade, tem muitos amigos que falam pra mim, e eu vou pra Moçambique, sabe? Não só eu quero ir pra Moçambique, sabe? Tipo, vou pra Moçambique, já tô preparando minha viagem pra Moçambique. Eu acho importante falar, agora que estamos a falar dessas coisas que existem no Brasil, que a gente só vê a se familiarizar. Agora que a gente tá aqui, que não tem Moçambique, que o pessoal que for pra Moçambique vai perceber que tem muita coisa diferente e vão se apaixonar também. Com certeza. E o vídeo de hoje foi esse. Cara, é interessante, realmente, né? Porque as coisas que eles falaram ali faz sentido, faz muito sentido. Tem coisas que a pessoa não liga já. O modo sobrevivência que o povo da África teva deixa de parte muitas coisas. Às vezes as coisas mais simples pra regiões como, por exemplo, Brasil, Portugal. São coisas que são deixadas passar, passa batido mesmo, entendeu? Para nós aqui na banda, passa batido. E, pá, é isso aí. Vamos vivendo e aprendendo. A vida é assim que se faz. Se inscreva no canal, ative as notificações, não esqueçam de partilhar o vídeo com pessoas interessadas. Olha, eu convido vocês a sair no canal 41. Eu fiz um vídeo, fui na rua, fiz um vídeo sobre Aldebrecht. Sobre Aldebrecht aqui em Angola. Aldebrecht ganhou uma nova licitação aqui com o governo angolano de 1 bilhão no ano passado para fazer a requalificação e a expansão de algumas linhas férias lá no lado norte, onde tem muitas minas. E fazer aí a ligação definitiva entre Congo, Zâmbia e outros países da SADEC. Então, vão lá ver o vídeo, está muito legal. O que é que Aldebrecht fez aqui em Angola, sobre a corrupção que teve, como afetou Angola. Vão lá, o vídeo está muito legal. Canal 41, primeiro link na descrição. Falou? Vejo vocês lá. E se inscreve mesmo e acaba onde está o vídeo para a gente monetizar aquele canal para ver se a gente traz mais vídeos com comentários e algumas coisas fixas para o canal. É isso aí. Nos vemos na próxima. Tchau.